Cara, há alguns minutos, há alguns minutos, o Zack Snyder, famigerado Zéquinha Snyder, anunciou que o Snyder Cut da Liga da Justiça, o grande Snyder Cut lá que a gente já conhecia, o grande corte do Zack Snyder pra Liga da Justiça, vai pros cinemas. A mesma coisa? É, é o que dá a entender. O que ele colocou no post é exatamente isso. Tipo, se você quer ver o Zack Snyder Justice League nos cinemas, fique atento. Ele vai mostrar daqui a pouco quando que esse filme vai chegar nos cinemas. Ele colocou uma foto do Batman em preto e branco. Lembrando que esse filme teve uma versão em preto e branco também, do Zack Snyder, e que foi lançado só no streaming, né, porque foi no meio da pandemia. Tá aí, ó. Foi lançado no meio da pandemia esse filme, que é o filme que ninguém, eu não acreditava que esse filme existia. Ninguém acreditava. É, e no fim das contas a Warner foi lá, fez o filme com o cara, deu algum dinheiro pra ele, ele finalizou. Não melhorou muito, mas teve o filme no fim das contas. E aí, agora, parece que o filme vai pros cinemas. Mano, o que que a Warner quer com isso, véi? Mas ele perguntou quem quer assistir a versão do Zack Snyder de Liga da Justiça no cinema. Mas sabe que ele não sabe o que ninguém quer? Olha que eu abri a enquete aqui, hein? É isso que eu quero saber. Vamos ver a audiência do Omelete. Desculpa, gente, eu falei ninguém, mas eu não sou todo mundo, né? Não, é, não, é, mas não é possível, gente. Mas tem gente que vai ver. Ah, mano, tá. Mas assim, vai ver, vai ver. Não, tudo bem, mas, tipo, aqui, ele escreve exatamente isso. Ó, essa é a fotinha que vocês estão vendo aqui, tá? É a fotinha que o Zack Snyder colocou. Tá vendo? Ai, Deus. Stay tuned for... Então, ó, falando, você quer ver a versão de Liga da Justiça do Zack Snyder no cinema? Então fica de olho para uma data. Então, sim, vai ter... Ele mandou só um vem aí, ele mandou só um vem aí, sem data, sem confirmação. Ele só tá afim de ver, ele só quer esquentar a base dele. Mano, ele tá aquecendo a base dele. Você tá fazendo um novo universo da DC nos cinemas. Nossa, na DC não. Tipo, o Superman vai estrear no que vem, tá todo mundo vendo como é que vai ser o novo Superman. Os fãs vêm do novo universo. E você vai ressuscitar isso, mano. Esta merda. Ah, bicho, para, entendeu? Mas, ó, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Otávio. Otávio Júnior. Meu amigo Zack Snyder. Ele apertou minha mão, é meu amigo também. Mas eu queria mandar um abraço para o Otávio. Otávio Júnior, se você tá assistindo, eu sei que você vai ver o Snyder no cinema. Snyder Cut, se sair. Ele é maluco. Ele colecionou... Olha, pra você, Gil. Ele colecionou... Toda linha. Toda linha da Iron. Da era Snyder. Ele tem tudo. Nossa, a cara da gente... Tem louco pra tudo nesse mundo, velho. E, tipo assim... O Snyder Cut tem o quê? Quatro horas, né? Quatro horas. Esse é do que lançou no HBO. Que tem parte 1, 2, 3, 4. É capítulos, né? Então, tipo, você vai ao cinema para assistir quatro horas e alguma coisa do Zack Snyder. Talvez até em preto e branco ali, que é o que ele vai... Que é preto e branco e 4 por 3, né? É, não. Não é na... Não dá pra ver na IMAX. É, tipo, então, assim... Mano, eu realmente... Véio, não é possível que o James Gunn vai autorizar um negócio desse, velho. Sabe o que é pior? O cinema tá caro. É, então. A gente vai pagar com a fortuna pra ver esse filme de novo no cinema. Ele está disponível na IMAX. A gente não precisa fazer isso. Não faz nenhum sentido. A gente não precisa ver de novo, aliás. Já tá bom ali. Mas sabe qual é a sacada do Zack Snyder? Que, tipo... Eu não entendi o porquê das pessoas não gostarem dele, assim. Eu gostava de alguns filmes, achava outros mais fracos. Mas as pessoas, elas realmente nutriram uma certa desavença. Uma certa antipatia pelo Zack Snyder. E eu entendi que é porque, no final das contas, o cara, ele... Eu posso estar meio errada falando, mas eu acho que ele é meio prepotente mesmo. Então, eu acho que ele se acha muito incrível. Ele acha que as coisas dele são muito legais. E ele não é uma pessoa que parece metida. Não é isso. Não, não parece, não. Ele parece ser um cara super legal, mas ele acha que as coisas dele são tão incríveis e são tão, uau, grandiosas. E a gente fica, tipo... É, às vezes eu fico pensando se ele acha isso ou se ele simplesmente... Ele deve achar, sim, claro. Mas é porque ele foi vendido dessa forma. É, é o Visionary Direct. Ah, é verdade. Mas ele mesmo que escolhe essas palavras? Ah, eu não devido, não. Ele deve provar. Eagle, o grande. Zack Snyder, o visionário. Exatamente. Entendi, entendi. Eu acho que tem uma coisa que é interessante sobre isso do Zack Snyder é que, assim, mano, indiscutivelmente, ele é um dos grandes personagens dos últimos 10, 15 anos aí que a gente tem do cinema, de super-herói principalmente. Mas o que eu fico impressionado, se isso aqui acontecer mesmo, é com a própria DC e com o Warner. Cara, enterra, entendeu? Não é que enterra, assim, do tipo, nunca mais vai falar sobre isso, mas você vai recomeçar uma parada. Aí você vai voltar a mostrar o Ben Affleck? Não faz nenhum sentido. Você vai voltar a mostrar o Henry Cavill? Ah, Galgador, né? Todo mundo aí, tipo, não, não mata. Com o posicionamento de marca e marca, não faz nenhum sentido. É horrível. Não, é péssimo. E o nosso chat concorda com a gente, porque em 67% aqui na nossa enquete dizem que não, não sou doido, não vou ver Snyder Cut no cinema. Enquanto 32% diz sim, sou Snyder Cut. Pô, eu assistiria o Madrugada dos Mortos dele no cinema, sabe? Outra coisa, sei lá, o próprio Watchmen, sabe? Agora, a DC fazer isso, tipo, uma parada completamente nada a ver. Eu gostei do que ele fez no final de Watchmen com o Dr. Manhattan. Pra quem não leu os quadrinhos, o final dos quadrinhos é diferente do final do cinema. É bem diferente. Muito diferente. Mas eu gostei do que ele fez. Eu gosto também. E agora, tipo, Snyder Cut já deu, né? A Eli Snyder já deu. Uma coisa, né? Tipo, é aquilo. Quando você tá... Ele fez os dois filmes que ele sempre falou que ia ser, meu Deus, né? Tipo, ah, Rebel Moon vai ser meu Star Wars e tal. E assim, cara, infelizmente não foram filmes que foram pra frente. Não fizeram muito sucesso e tal. E aí, mano, ele volta a falar da porra do filme da DC, entendeu? Tipo, isso é muito complicado, eu acho, sabe? Será que ele tava vendo? Parece até uma picuinha interna, sabe? De estudo. Mas é por isso que é essa questão da antipatia com relação ao Zack Snyder, entendeu? Porque com certeza é uma parada que não foi aprovada ou minimamente não foi. Uau, vamos fazer isso. E o Zack Snyder deve estar. Não, vou fazer, vou fazer, vou fazer. E talvez, eu não sei se eles... Será que precisa de autorização de todo mundo? Ah, eu acho que sim, porque tipo, é uma marca da DC, né? Mas enfim, vamos esperar pra ver o que... O James Glamour, ele sempre fala. Tipo, ele não deixa esse tipo de coisa passar. A gente vai, inclusive, falar aqui no final da live sobre o Superman também. Então, ele com certeza vai falar sobre isso, fica a menor dúvida. Tortura não é entretenimento. É, eu ia ler esse comentário agora. WC comenta, tortura não é entretenimento. Lucas Nunes fala, divertidamente, dois tá no bilhão e o Snyder quer grana, titim. Otávio Aragão, quem aprovou isso na Warner, pelo amor de Deus. E Pedro Silva fala aqui, desculpa, mas em que planeta o James Gunn aceitaria isso? Tem alguma coisa aí, não vai ter relação nenhuma com os planos do Gunn. Cara, pode simplesmente fazer o que o James Gunn pode ter aceitado. Falar, ó, sabe, amigo, Zeca, ó, você não vai mais trabalhar aqui, tipo, sabe? Falar, ó, Zeca, chega lá, pô, amigo, deixa eu liberar, deixa eu fazer alguma coisa. Ele fala, ó, você pode soltar seu filme lá de novo. Pode ser um lançamento limitado, pode ser um lançamento só em algumas cidades. E aí, tipo, faz um agrado pro cara. Acordinho, acordinho. É, um acordo, tipo, ó, deixa em paz. É, pode, sabe? E eu acho, eu não acho o Zack Snyder, tipo, todas as entrevistas que você assiste dele e tal, as coisas, ele parece ser um cara agradável, assim. Ele parece ser um cara muito... Só que, mano, realmente foi um personagem que virou e aí eu não entendo esse tipo de coisa, sabe? Mas enfim, mano. Vamos nessa.